É, esse tom da palha, né, ele é muito bonito. Esse é o primeiro casal de mestres de sala e porta-bandeira, o Jefferson Pereira, de Oliveira Martins e Alana Couto. E aí o pavilhão da Acadêmica de Adversidade com as cores da bandeira LGBTQIA+. Agora uma coisa que a gente tá vendo aqui é essa preparação pra cabine, né, em que os casais, é tudo bem que a gente tá sem o público, mas isso me incomoda um pouco, essa coisa do casal tá parado. É, você reparou isso na outra escola. Tá parado esperando a hora de evoluir, o casal tem que vir evoluindo durante o desfile. Isso, isso é uma coisa que acontece no próprio São Bódromo também. Sim, mas lá você não tem essa coisa andando, né. Faz um bailado pra um lado, pro outro, levanta a bandeira, apresenta, e a gente aqui não tá vendo nem isso. Eles tão literalmente andando na avenida esperando o momento de se apresentar. Talvez o medo da chuva, enfim. Pois é, vai falar isso também, com esse coró, né. Será que a gente tem medo de cair, de comprometer o desfile? Olha essa imagem, como chove. Essa imagem. Tem umas 5 horas que não para de chover. Você sabe que deve estar difícil, inclusive, cruzar a cidade. Não, eu tenho um amigo que tava aqui, me falou que só conseguiu ver duas escolas, porque a chuva não dava trégua, ele voltou pra casa, demorou horas pra chegar em casa. É som, som, som da avenida nenhum até agora. O carro de som já tá saindo ali. Aí prejudica aquilo lá, a escola não consegue ouvir nada, não tem ninguém cantando, todo mundo sem cantar. Aí eu não sei o que diz o manual, né, do jogador, porque no grupo especial é o... Mais uma vez, problema com som da avenida. No grupo especial se diz que é pra ignorar problemas no som, né. Porque nem sempre são ignorados. Mas enfim, não sei o que diz o regulamento aqui. Os regulamentos são muito parecidos, quase que correm. A questão é que a ausência do som da avenida projeta na escola uma responsabilidade de cantar muito mais o samba. E aí é aquilo que eu tava falando, um samba mais difícil, né. E aí a comunidade não responde isso bem e fica essa sensação mesmo de ausência de canto. É, aqui na nossa frente é só olhar pras pessoas. As pessoas não estão falando. Todo mundo muda. Complicado. E chove muito, gente. Você olha nessa avenida até o final, olha lá, olha a chuva. Olha a chuvarada. Impressionante pra ela. Não é justo, não é. O trabalho de escultores é muito bom dessa primeira alegoria, né. É verdade. Uma das melhores até que passou. O caribé tá passando aqui pela nossa cabina, saudando a gente. O caribé tá passando aqui pela nossa cabina, saudando a gente. Responsável pelo caribé. O caribé tá passando aqui pela nossa cabina, saudando a gente. Verde, né. Vários. Tá difícil até pro telespectador enxergar pela televisão de tanta chuva. É. Ele não consegue definir. Essas imagens mais fechadas nas esculturas mostram bem o volume de água que tá caindo. Impressionante. É um desafio muito grande pra essas escolas que já tem tantos desafios. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Levanta a bandeira da preservação Caça, amor, de verdade O rei de tempo De novo, de novo Fica em estrecha Levanta a bandeira da preservação Caça, amor, de verdade O rei de tempo Hoje é de novo É exuberante na presença É exuberante na comunhão De toda a presença O rei de tempo A bandeira da pasta Pintos de letras O rei de tempo É o rei de tempo O rei de tempo O rei de tempo O rei de tempo É a morte A liberdade Ela é exuberante A alegria O rei de tempo O rei de tempo O rei de tempo O rei de tempo É o rei de tempo O rei de tempo É o morrer É a morte Amém. 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 Bateria Swing Universal. Gente, a escola não tem quadra. Isso atrapalha muito na construção da história dela, né? Em receber mais gente, mais componentes? Atrapalha muito, mas muito mesmo. A escola precisa de uma quadra. Até para gerar receita para ela mesma, entendeu? É uma escola muito jovem, né? Ainda não tem o seu espaço, mas prejudica. Prejudica bastante. Porque o que acontece, na verdade, a maioria das escolas, a quadra vai além da questão do samba em si, né? Acho que a quadra é um ponto de referência também social. Principalmente nessa época agora da pandemia, as quadras tiveram um papel fundamental em distribuição de cestas básicas, enfim, uma série de coisas. de fato, a quadra é onde agrega, né? Agrega. A falta... A ausência da quadra faz muita falta, sim. Agora, as fantasias me parecem resolvidas de forma barata, né? Sim, mas é o que eu estava falando, é... Mas a gente percebe que é feita e pensada. Porque o grande segredo é que, às vezes, o carnavalisco vem para esse universo sem conhecer o universo, que é a intendente Magalhães. E aí, para impressionar o presidente, o diretor de carnaval, ele desenha fantasias maravilhosas. E o carnaval, o diretor embarca naquela viagem, mas depois não tem o dinheiro, não tem o material. E aí, aquilo... Ou seja, aquele projeto não sai do papel. Então, quando um carnavalisco conhece a realidade do que ele vai encontrar em termos de recurso para desenvolver, como é o caso do Caribe, que tem experiência, ele consegue projetar exatamente aquilo que ele vai trazer para a avenida. Então, são fantasias inéditas que trazem bem a ideia do que significa o enredo e apresentam bem a escola. Agora, claro, aí se comparado a outras que trouxeram mais requinte, mais detalhamento, aí fica um degrau abaixo. A evolução aí do casal Mestre Salli porta a bandeira da diversidade. E a bateria swing universal. Bonita essa roupa, né? E aí, a bateria... E aí 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 Madureira E aí E aí Praticamente índio do começo ao fim Pois é Uma proteção indígena aqui na nossa cabine em referência ao Xós E a referência indígena presente aí em todo o corpo da escola E aí 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 Ainda tem uma boa parte para a Academia de Diversidade seguir na Estrada Entendente Magalhães. Como acontece toda vez, quando está quase no fim, diminui a chuva. Esse tem sido o mantra. Bela alegoria. Ainda tem uma boa parte. 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 Obrigado. 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 Dispersão. Oito aqui. Espera aí, mas vira... Voltamos aqui com a passagem da diversidade. Terminando o desfile. Terminando o desfile. Choveu a berça, mas foi um desfile corajoso, bonito, né? Com todos aqueles ingredientes do enredo, o achosse, a luta pela floresta, pelos guardiões, né? Com a bandeira que é o pavilhão da escola, LGBTQIA+, mas todas as outras minorias defendidas pela escola.